Uma curiosidade, mas é uma diferença que demonstra a diferença da organização da sociedade, da cultura da sociedade. Vamos fazer um rápido snapchat do mercado americano. Já que a gente está fazendo uma elaboração de um plano de expansão de mercado de trabalho, é importante conhecer esse mercado americano. O Estado americano é um Estado liberal. Os Estados Unidos valorizam o liberalismo clássico, a individualidade, a liberdade de negociar, a liberdade de contratar. Assim, as leis seguem mais as leis de mercado do que propriamente leis regulatórias. Existem leis regulatórias, existem agências regulatórias, mas são agências que têm uma postura menos interveniente na economia do que a que nós temos no Brasil. As nossas instituições reguladoras intervêm muito mais no mercado do que as instituições americanas. Elas têm a tendência de olhar como o mercado se comporta e deixar o mercado se compor. O mercado americano é um mercado altamente competitivo. É um mercado pautado na livre concorrência, o que vem do liberalismo clássico, a livre concorrência. É um mercado competitivo, inclusive no mercado de trabalho. E a gente vai ver mais para frente hoje por quê. O mercado americano de trabalho busca sempre a excelência, busca sempre melhoria contínua. Então, é preciso que esse profissional que trabalha no mercado americano, ele esteja dentro desse padrão. ele tenha agilidade de se ajustar às mudanças, de se modernizar. O mercado americano, que é o terceiro maior mercado consumidor do mundo, é um mercado também com grande poder atributivo. A questão das indústrias dos Estados Unidos, elas se concentram em algumas regiões. A região nordeste, sudeste dos Estados Unidos, concentram grande parte das empresas americanas. Mas o setor da Califórnia, o Vale do Silício, concentra uma das maiores indústrias de tecnologia do mundo, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de inovações. O Polo de Boston, que é na costa leste, também reúne uma grande indústria, indústria de serviços, desenvolvimento de produtos. O ambiente americano é um ambiente pró-negócio. Há uma política governamental de incentivo ao empreendedorismo. Isso é uma política instituída pelo governo, de facilitar o empreendedorismo do pequeno e médio empresário. Então, isso é importante você saber, que é um ambiente muito pró-negócio. Agora que a gente viu um pouquinho sobre, tanto esse Snapchat do mercado americano, vamos conhecer um pouco mais dessa economia. A gente já viu que é o terceiro maior mercado consumidor do mundo, mas é também a terceira maior população do mundo, só que quando atrás da China e da Índia. É uma economia muito sólida, com um PIB que registra crescimento há muitos anos. E a previsão de crescimento para 2019 é de 2,3, que é uma previsão de crescimento grande para o PIB. 2,3, numa economia tão desenvolvida como a americana, representa bastante. É uma PIB per capita dos países desenvolvidos. Aí é que está, porque é um país com tanto poder aquisitivo. É um país que tem uma renda per capita grande, é sólido, uma economia com desenvolvimento sólido. Outro aspecto muito importante quando a gente pensa em expandir nosso trabalho no mercado de trabalho americano, é levar em consideração que quase 45%, um pouco menos de 45% da população americana tem curso superior. O Estados Unidos é o quinto maior país em número de formados. Isso reflete diretamente no mercado de trabalho. Porque nós temos um mercado de trabalho não só competitivo, mas altamente qualificado. Então, é importante que tenhamos em mente que é um mercado competitivo, que busca excelência, melhoria contínua e muito qualificado. Então, é um país com uma competição muito alta. Os Estados Unidos pertencem a muitos blocos econômicos, o que ajuda também no desenvolvimento. Os Estados Unidos tem livre comércio com mais de 20 países, acordos de comércio com mais de 20 países. É membro do NAFTA, da Organização Mundial do Comércio, da OCDE, que atualmente foi significativa importância para o apoio da entrada do Brasil na OCDE, pelo apoio dos Estados Unidos, faz parte do G20, do G8, e ocupa a oitava posição em facilidade de fazer negócio. O que é a facilidade de fazer negócio? Que ranking é esse? São, ranqueiam os países que têm uma política para facilitar o desenvolvimento de pequenos, médios e até de grandes empresas dentro do seu território. O país que tem maior índice de facilidade de fazer negócio é a Singapura. Mas os Estados Unidos estão em oitavo lugar e a gente tem que lembrar que é, há uma política interna de facilitação no empreendedorismo. Há um fomento na área empreendedora como política de crescimento dos Estados Unidos. Bom, agora vamos falar dos brasileiros nos Estados Unidos, não é? A gente fez um pouquinho esse Snapchat do mercado, conseguimos fazer um raio-x rápido da economia americana. Mas de acordo com o Itamaraty, lembrando sempre que os dados que a gente está usando aqui são todos dados de imigração ilegal. Os dados de imigração ilegal não valem a pena ser usados porque essas pessoas não existem dentro do mercado americano. A gente não quer ser invisível no outro mercado. Então, nós vamos usar só dados de imigração ilegal. De acordo com o Itamaraty, há um pouco mais de um milhão de brasileiros vivendo legalmente nos Estados Unidos. Cerca de 300 mil vivem na Flórida, onde é uma grande colônia brasileira na Flórida. Mas há também muita gente em Massachusetts. Eu vivi em Boston, a comunidade brasileira é muito grande em Massachusetts. eu vivi em Manaus. Tchau, tchau.